MACAÉ EM FOCO Antônio, como é que está o trabalho todo? O que vem sendo feito? Então, o conselho está aí na defesa direta da garantia dos direitos A gente está correndo atrás sempre para estar ampliando a execução de projetos Está fortalecendo toda essa rede de atendimento a crianças e adolescentes Porque a gente entende que é prioridade, como já falou anteriormente para vocês Então a gente está nessa correria e tem algumas novidades vindo aí, né Pedro? A gente estava aqui lendo, você me mostrou recorte de jornais aqui do Jornal Debate Até um abraço para todo mundo do debate Aí estávamos vendo a matéria aqui, vai ter o primeiro fórum dos direitos da criança e do adolescente Está até aqui na pauta Isso até a gente já conversou, porque também a televisão vai dar uma cobertura, vai mostrar tudo isso O que você pode falar desse primeiro fórum? Então, a ideia do primeiro fórum é realmente estar englobando, trazendo a sociedade Para estar discutindo a questão da garantia dos direitos da criança e do adolescente aqui em Macaéa A gente vai chamar o primeiro setor, que é o governo, vai chamar toda a sociedade civil, o empresariado Todo mundo para estar discutindo junto o que a gente pode fazer Ou melhor, o que já foi feito e o que a gente pode fazer para aumentar essa garantia de direitos Agora, até te fazer uma pergunta, até porque não adianta, como eu estava conversando com você no Twitter E você estava conversando com o secretariado, todo mundo do poder público Mas também é super importante o poder privado, tanto as pessoas físicas, enfim, as pessoas jurídicas Todos terem o mesmo consenso e todos participarem Porque senão você faz um trabalho com o poder público E depois fica aquela camada toda que não participou e que não está junto Ou seja, não vai entender o que é o evento, qual o sentido Isso, esse evento vai acontecer no dia 13, ali na cidade universitária, dia 13 de setembro E a formatação dele é bem dinâmica A gente vai ter painéis que vão expor quais os projetos que hoje o governo faz em prol da criança e do adolescente Quais os projetos que a sociedade civil organizada faz Vai mostrar todos os projetos que estão acontecendo E também vai ouvir do empresariado o que ele quer fazer, o que ele quer saber para poder investir nesses projetos Às vezes você tem várias coisas que podem ser feitas, mas a pessoa não tem conhecimento Porque não chega a ela Então o empresário fica ali, do jeito que está Vou ficar parado, não vou ajudar, porque não sei como ajuda Isso, então aí, e nesse ponto a gente vai estar trazendo alguns especialistas Que vão mostrar como trabalhar a questão do marketing social A empresa vai estar apoiando, mas como ela vai usar isso? Também pensando economicamente A gente tem que dar uma contrapartida, né? Então vai ser aquele processo de mostrar a empresa, olha só Além de você saber aonde o dinheiro está indo, qual projeto está sendo executado Que é um projeto que vai diretamente influenciar no seu dia a dia E no dia a dia dos funcionários, porque vai acontecer na cidade Você vai também saber como é empregado cada recurso E como utilizar isso para usar no marketing da empresa, né? A nossa proposta é que o conselho, as empresas parceiras, a sociedade civil como um todo O Pedro pode chegar lá e doar no imposto de renda dele, como a gente sabe, né? O Amarcio Leão Então, a gente tem essa ideia, então a gente quer estar estimulando a pessoa física também Então a pessoa física e o empresariado que doar, ele vai receber um título de amigo da criança E isso vai ser bom para usar no seu marketing Prestação de contas da empresa, então é uma coisa bem interessante Bom, certíssimo, então só para confirmar qual é a data e o horário do evento Isso é no dia 13 de setembro, na cidade universitária De nove, da nove da manhã até às dezesseis horas E ao final do evento, a nossa proposta está tirando uma carta De apoio às políticas públicas municipais E aprovação do banco de projetos Só para uma, acho que é bom anunciar, né? A gente está aí com algumas autoridades confirmadas Eles vão participar com a gente Secretários municipais, secretários estaduais O coordenador de juventude do governo do estado está presente Então a gente está fazendo uma mobilização realmente regional Para fortalecer o processo Porque a gente vai discutir Macaé Mas a partir de Macaé, até como uma cidade de polo A gente quer irradiar essa política para toda a região Com certíssimo, Antônio Agora, dando sequência Eu sei que você também, hoje a gente já está gravando até aqui Meio na correria, porque não para A vida não para, você acabou de chegar de São Paulo De algumas atividades Agora você já está indo para Fortaleza É o prefeito amigo da criança? É esse o evento que você está indo para lá? Exatamente, Pedro A gente, a pedido aí do prefeito Riverton A gente está indo representar o município No seminário Prefeito Amigo da Criança Da Fundação Abrinque Que a gente até que fez essa defesa Contunente junto ao prefeito O prefeito falou, o município investe bastante Em política pública para crianças e adolescentes Que seja mostrado, seja reconhecido Então vamos participar dessa certificação Então a Fundação Abrinque fez o convite A Macaé E a gente está indo agora Vai hoje, começa o evento, começa amanhã em Fortaleza Para estar discutindo como que o município pode participar Porque a gente tem muitas boas práticas Que podem ser replicadas para outros municípios E servir de modelo E também aprender Porque a gente está caminhando É um processo que é contínuo Que sempre surge uma demanda nova Então aí o prefeito fez esse pedido A gente está aí como articulador da rede Porque não é uma coisa também só do prefeito Só do Conselho da Criança É preciso que a Secretaria de Educação participe Assistência participe Todo mundo forneça os dados Para mostrar que o município respeita E garante, como diz a Constituição A criança e o adolescente como prioridade Bom Antônio, fazer uma pausa aqui no programa E o Macaé em Foco já está voltando E aí